Eis a razão do meu viver E bem dizer o meu falar Pois grandes maravilhas Em minha vida operou Quando assim eu encontrei O dono eterno amor Eis a razão do meu viver Eis a razão do meu cantar Posso erguer a minha voz E bem dizer o meu falar Pois grandes maravilhas Em minha vida operou Quando assim eu encontrei O dono eterno amor Encontrar o amor É um grande mistério Sofrer a mudança que vem do Senhor É deixar se envolver Com esse mistério E procurar por alguém Que desse mundo separou A luz das trevas Se me fez Então brilhar Tanto nova vida Nova chance De amar Ele separou A luz das trevas E me fez Então brilhar Senhor Tanto nova vida Nova chance De amar Amém A luz das trevas Encontrar o amor é o grande mistério Sofrer é o do que vem do Senhor É deixar-se envolver com esse mistério E procurar por alguém que desse mundo separou A luz da treva se me fez então brilhar Tanto nova vida, nova chance de amar Ele separou a luz das trevas se me fez Então brilhar, Senhor Tanto nova vida, nova chance de amar Eu sou a luz da treva 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 Obrigado.